Olha aí a próxima questão, pessoal. Ele quer saber o seno de 2x. Vamos ver se você está em dia, né? Qual é a formulazinha que vai me dar o seno de 2x, pessoal? A relação trigonométrica. Coloca pra mim aí a relação trigonométrica que vai me dar o seno de 2x. Vamos ver se você está em dia. Eu vou colocar a relação fundamental aqui, ó. Eu quero a relação trigonométrica de seno de 2x. Vamos lá. Quanto vale o seno de 2x? Vamos lá. Quanto vale o seno de 2x, pessoal? Vou olhar aqui no outro retorno pra ver se a galera está participando. Ih, ó. Está em dia. Está em dia. Está em dia. Gostei. 2 seno x coseno x. Isso aí. Maravilha. Guerreiro já colocou ali, já. Então, seno de 2x, ó. É 2 seno x coseno x. Tá? Só que ele está dando pra gente o cosseno. Se eu tenho o cosseno, eu tenho o seno. É só eu tacar na formulazinha da equação fundamental. Vou jogar nessa formulazinha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Não vou ficar trocando ideia com a questão, não. Elevando aqui ao quadrado, ficaríamos 4 nonos igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 nonos. Princípio da voltinha. Ó. Ó lá. Tem voltinha em tudo, né? É isso aí. 9 vezes 1, 9. 9 menos 4, 5. Então, seno ao quadrado de x seria igual a 5 nonos. Como ele fala que o seno é positivo, né? Daria mais ou menos, né? A raiz, mais ou menos. Só que ele está falando pra gente que o seno é positivo. Então, vai prevalecer o mais. Então, vai ficar seno de x igual a raiz de 5 dividido por 3. Raiz quadrada vai ficar raiz de 5 em cima. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, esse seria o valor do seno. Como ele está pedindo o seno de 2x é só a gente substituir aqui na fórmula. Seno de 2x vai ser igual a 2. Não é isso? A2 vezes vezes o seno e o cosseno de x. o seno é a raiz de 5 sobre 3 e o cosseno é 2 terços. Vamos lá. Fazendo a quantia aqui, quanto vai dar isso daqui, pessoal? Seno de 2x vai ser igual a 4 raiz de 5 sobre 9. olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra A de aprovado. Beleza? Letra alfa. Vamos que vamos. De nada. Vamos lá.